Música Eu sou aluno da escola técnica de bom sucesso Isso aqui é um trabalho de captação de água da chuva Para reuso Aqui ela aproveita a água da chuva Cai lá embaixo na cisterna A bomba ela joga água para a caixa d'água E aí você vai aproveitar ela no jardim, em vaso sanitário Água para lavar roupa Se faltar água nas caixas Ela vai usar um sistema tirando a água da rua Aproveitamento da água da rua E vai encher novamente as caixas, vai ficar nesse ciclo Aqui é usado o CLP O CLP faz todo o trabalho automático do sistema Constantemente vai funcionar assim É um sistema barato, econômico E tranquilo para usar Música Aqui é o projeto do sistema da captação de água da chuva Aqui ó Aqui a cisterna A bomba tá aqui Ela joga água pra caixa Pra distribuir Se faltar água, vai entrar água pela Água da rua Esse é o projeto de captação de água da chuva Da escola técnica Sandro e Silva Música 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 Música